Vamos impermeabilizar esse banheiro aqui pessoal, com o Tec Plus da Quartz Elite O Tec Plus é um impermeabilizante bicomponente, ele vem no líquido e o pó Você mistura mecanicamente aí pra ficar bem homogêneo Dica esperta pra você, na hora de impermeabilizar, na primeira demão Umedecer bem a base, por quê? Como ele é um caldo grosso, basicamente, um produto mais firme A primeira demão, a parede e o chão estando em descidos Você vai conseguir trabalhar com ele com mais facilidade na primeira demão Ele vai ficar um pouco mais diluído, você vai trabalhar ele um pouco mais fácil Na segunda demão, aí você pode aplicar ele um pouco mais firme Porque aí você não vai ter muito trabalho Lembrando, a trincha pra espalhar e nos cantinhos sempre usam pincel Porque é mais fácil de pegar os cantinhos, tampar os buraquinhos Que fica nos encontros de chão, parede